Mensagem do dia! A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Salmos 19, versículos 7 a 11. Lê hoje Salmos 19. Salmos 19. Lê hoje Salmos 19. Lê hoje Salmos 19. Lê hoje Salmos 19. Lê hoje O Padre está no sem 4 milí Cul anonymous. Into-se o que foi morro fino na casa como é? Uma adventuresa na WES İş. Lê hoje Salmos 19. 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 Lê hoje Salmos 19.! Milí ar. Obrigado.